Bom, comer alimentos considerados vivos, como frutas, verduras e legumes, pode prevenir até 80% das doenças, inclusive a depressão. Você sabia que uma maçã ao dia é melhor do que muito remédio? Evita doenças cardiovasculares. Eu sei que ela previne problemas, inclusive eu sei que é muito bom, mas é uma das frutas que eu menos como. Já o abacate é rico em vitamina E e ajuda na fertilidade. Gengibre é bom para a imunidade. A Diane passou a colocar no suco e já sentiu os benefícios. Eu sinto mais energia para trabalhar, para fazer as atividades do dia a dia. Vamos imaginar a construção de uma casa. 60% tem que ser tijolo, é estrutura forte. Para o nosso corpo seria o equivalente a frutas, verduras e legumes. 30% proteína, cimento, carnes, ovos, cogumelos e só 10% de areia para não desandar a massa, que seria ali o carboidrato. Arroz, feijão. Mas quer ver como quase todo mundo monta isso aí de forma errada, invertida? Por exemplo, como é que o senhor faz um prato hoje? Arroz, feijão, carne, salada. O que tem mais no prato? O arroz. Pouquinha salada? Pouquinha salada. Vou te falar que sua casa pode cair, está fraca. Por quê? Porque o corpo trabalha muito mais para processar o carboidrato. O desgaste é maior. Entre as dicas que vieram de anos de prática e estudos, o médico ensina que banana verde pode curar um dos maiores problemas da humanidade. Cozinha a banana com casca e tudo, durante 15 minutos na pressão, depois tira a casca. A casca, podemos fazer até uma farinha, que é bom para diabetes. E a massa, você come uma colher de sopa. A massa aqui do Guadalajara é uma colher de sopa na refeição, na sopa, no caldo. É rico em triptofano. O triptofano é um aminoácido derivado de uma proteína que ajuda na produção de serotonina, o hormônio do bom humor. Previne a depressão.